E agora eu já tô com o Paulo Alceu, direto com você. Paulo, sexta-feira, eu sei que tem a imagem da semana, mas pra mim a imagem da semana é essa, com o biscoito. Ai, que amado! E o Diane, como é sexta-feira, é o dia de tirar a gravata, né? Eu já fechou a minha, vou tirar a gravata do biscoito, biscoito, com licença, obrigado. Gravatinha dele, ó, gravata do Homem-Aranha. Tá aqui, trabalhou comigo a semana inteira. Agora, falando na imagem da semana, é uma imagem de superação. Malala, vocês lembram dessa menina maravilhosa, paquistanesa, que com 15 anos enfrentou o Talibã pelo direito de estudar e levou um tiro na cabeça? Malala tá se formando em Oxford, numa das universidades mais conceituadas do mundo, na Inglaterra, em ciências políticas, sociais, só um pouquinho, ciências políticas, sociais e econômicas, aos 22 anos. Isso é um exemplo maravilhoso de superação. Com licença, com licença, desculpe. Vai, vai lá. Isso é um exemplo maravilhoso de superação. E nós estamos passando por uma situação bem delicada. Vou botar isso na cabeça. superação, recriação, olhar pra frente. Tá vindo um fim de semana, e pelo que eu saiba, o Diane vai dizer que o inverno começa dando praia. Tchau pra vocês, um ótimo fim de semana, segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá junto. Beijo!